Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Abizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai falar da tão aguardada Conga, a Cogna. Será que Conga é 10, Conga é 15, Conga é 20? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada no release, dar uma olhada no que ela falou sobre ela própria, depois dá uma olhada lá no nosso BI, onde a gente vai conseguir saber se a empresa baseada agora nos novos números está caro, está barato, como é que está a empresa, bem importante você saber fazer as suas próprias análises, mas o produto final daquilo que a gente vai falar aqui é sempre a nossa carteira simulada, onde a gente vai mostrar os indicadores da empresa e saber se a empresa baseada na cotação de hoje, se ela está aí barata ou cara em relação aos conceitos do Graham, do Gordon, do fluxo de caixa descontado, do Greenblatt e do Desce, o Bazin. Sempre importante lembrar que são conceitos muito famosos, muito utilizados por vários analistas e que podem ajudar você a escolher empresas boas por preços atraentes. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta no nosso BI. Não esquece, plataforma nova aqui então do Abizu funcionando, nosso site, você pode entrar aqui e conhecer nossos produtos, nossos serviços, entender o que a gente está fazendo, tanto na parte de B2B, que é para empresas, quanto na parte de assessoria de investimentos, principalmente o nosso sócio Amâncio, que trabalha aí com assessoria para quem precisa de entender mais sobre investimentos e investir melhor, ter ajuda profissional para isso. A parte de educação, onde a gente faz vídeos e análises aí de diversas coisas, principalmente lá no YouTube. E aí a gente aqui na nossa ferramenta, você vai ter acesso, por enquanto o acesso está liberado, da ferramenta, para quem já tem o link, né? E para quem não tem ainda, a ferramenta ainda é gratuita, até agosto a gente vai manter ela gratuita, talvez estique aí até setembro, já que a gente teve um probleminha com o lançamento do site, atrasou um pouquinho, a gente dá uma estendidinha aí, mas a ideia é que a ferramenta, por enquanto, fique em demonstração para quem quer ver a ferramenta, quer conhecer, basta você entrar aqui no site, vir nessa parte aqui, dar o maximizar, mexer aqui no que você quiser, é interativo, assim como eu mexo lá, então você pode fazer qualquer escolha aqui, escolher os conteúdos que você quer, analisar as empresas que você quer analisar, e aí você vai conseguir entender um pouco do que a ferramenta faz, dá uma olhada lá nos nossos vídeos para poder entender lá no YouTube, como a gente faz análise de empresas, seja análise fundamentalista, seja análise das empresas da bolsa, seja ensinar conceitos para você, tá bom? Vamos lá então falar do release, primeiro vamos falar de quem é a Cogna, a Cogna era anteriormente chamada de Croton Educacional, é a segunda maior empresa relacionada à educação do mundo, foi fundada em 1966 em Belo Horizonte, a partir da criação de uma empresa de cursos pré-vestibular, chamada Pitágoras, a empresa também está envolvida na distribuição, atacado, varia, exportação, exportação de livros, é a maior empresa brasileira no segmento de ensino superior para o número de alunos e de receita, então é realmente uma gigante aí a Cogna, vocês vão ver pelos seus números, por tudo aquilo que ela apresenta, vamos olhar aqui o release, o release tem a parte que eu gosto de ver, que é a parte da apresentação, mas achei bacana aqui que no release dela, não está aqui ainda infelizmente o segundo trimestre, que é o que a gente vai ver, mas está aqui uma interaçãozinha, um pequeno dashboard aqui para você poder ver como é que é dada aqui a receita das unidades dela, da Croton e das outras, e o que ela quer informar aqui, FIES, PEP, PMT, como é que vem a receita, como é que vem a despesa, como é que vem, bacana, achei bem legal a iniciativa para mim, para quem gosta de painel, de BI, isso aqui é colírio para os olhos, infelizmente ainda não colocaram 2T20 aqui para a gente até dar uma olhada como é que ficaria por aqui, mas já é bem legal aí essa iniciativa da Croton, como uma empresa de educação, de botar aí o seu ensino dessa forma que está sendo apresentado. Vamos falar então especificamente agora do release da Cogna, o que ela fala de si própria, então ela vai começar aqui explicando, fazendo as considerações iniciais, falando do crescimento do EBITDA, da geração de Castro, aqui a gente vai falar mais lá no nosso BI, então é melhor a gente olhar lá, mas ele fala o seguinte, se você for olhar na estrutura do primeiro semestre, que são os dois primeiros trimestres que já saíram, o que está influenciando muito aqui é a própria Croton, que antigamente a Cogna era Croton, com uma diminuição na receita e na margem de EBITDA bem grande, óbvio, impactado, ele vai falar aqui pelo FIES, que acabou, pela parte da pandemia, pela crédito de lucridação do Vidó, afinal de contas o calote deve estar gigantesco lá, você vê que as outras plataformas dela não estão tão ruins, principalmente em EBITDA está boa, só que aí você vê que a influência é muito grande da Croton nessa brincadeira toda. A transformação digital é bidigital e gol digital, então ser digital e ir digital, vamos dizer, a mudança que está acontecendo é óbvio, a educação nunca mais vai ser a mesma depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar, então existe toda uma transformação do presencial para o digital, é óbvio, sem abandonar o presencial, principalmente a Cogna fazendo esse tal de Croton presencial, reestrutura e resize da Croton presencial, então está mudando para uma portfólio mais premium, que é mais rentável, etc. Então é um passo importante que ela está dando. A transformação digital do ensino superior, então é voltada, é óbvio, para o B2B e B2C, B2B seria para a empresa e B2C para o consumidor final, então tanto digital quanto presencial, isso é bem importante. A parte do PEP, que é o Programa de Educação Profissional, teve uma procura maior, tinha aumentado aqui em 2020, no geral, e aí a previsão para o segundo semestre é dar uma queda em relação ao primeiro semestre, mas vai ficar ainda maior, se juntar os dois aqui, vai dar 20, a gente vai ficar maior do que em 2019, então acredito que esse programa vai melhorar, com a evolução da dinâmica de mercado e dos processos comerciais, o PEP se tornou menos relevante, a sua contribuição tende a 6% da captação, então é uma diminuição que está acontecendo, cumpriu um papel importante, mas se encerra em 2020 e vai ser maior do que em 2019. O IPO da Vasta, o IPO da Vasta, apesar de ser um IPO extremamente bem sucedido, eles falam aqui que a precificação de 19, a indicativa era de 15,5% até 17,5%, houve uma forte demanda porque é uma empresa de crescimento e tudo mais, mas apesar de ter tido todos os aumentos, se você olhar hoje após essa divulgação, e talvez por influência dela, não sei, mas caindo 8% hoje a Vasta em relação a ontem, então se o IPO ali que foi de 19, agora já está 17, já há uma queda considerável aí na cotação, vamos ver como é que vai ser para o futuro, mas eu acho que é bacana. E aí os resultados operacionais, a gente vai falar no BI, ele vai citando aqui todos os resultados que a gente vai falar, algumas coisas são importantes por grupo, e aí novamente lembrando que o que está influenciando mais é a Croton, que tem uma perspectiva infelizmente menor de receita e de EBITDA, mas é normal, e aí fala aqui do crédito de publicação de vidosa, que também bastante coisa aí aumentou de parcelamento e de pagantes e não pagantes, e aí a gente sabe que não tem como não ter uma influência muito grande dessa questão da pandemia. Os investimentos também em crescimento, a capexa e crescimento da expansão também diminuiu aqui em 2000, no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior, ao mesmo período anterior, e aí não tem o que fazer, vai diminuir mesmo, existe uma preocupação em manter caixa e a empresa tem que se virar nos 30 e mudar o que puder mudar. E aí só para fechar, dentro de todos os processos, o processo de captação do segundo semestre de 2020 seria 100% digital, amplificando as tendências observadas no primeiro semestre, com maior pressão no ensino presencial e maior crescimento no mercado no ensino digital, vai fazer um tal de Cognaday, e aí fala das outras empresas, do segmento. Então, beleza, temos aqui um pouco do resumo do que aconteceu. Óbvio, empresa extremamente impactada pela pandemia, a Cognaday, não temos a menor dúvida, porém, ainda assim, a gente precisa ir lá olhar no BI para ver o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo com os números dela, não tem muito para onde fugir. Vamos olhar aqui, então, no BI, a gente tem aqui as empresas que já lançaram o segundo trimestre, e aí ela vai estar em consumo cíclico, e aí dentro de consumo cíclico vai estar em diversos, dentro de diversos existem outras empresas, mas como por enquanto só temos no parte educacional a Anima e a Cognaday, eu queria já comparar com a Eduque, com outro, mas vai demorando para sair, então eu já estou comparando a Cognaday, mas deixa no comentário se você quer que eu compare também a Eduque, que é uma concorrente direta, e aí na Eduque, se você escrever lá, hashtag Eduque, aí a gente faz lá um comentário também, faz um vídeo da Eduque, se tiver pelo menos uns 5 hashtag Eduque lá, eu coloco na semana que vem, quando sair o release da Eduque, faço também o vídeo da Eduque, se não tiver, vou entender que a galera está satisfeita com o Cognaday, mas não quer saber de Eduque, quer saber da Conga mesmo, e pronto. Então vamos olhar aqui a comparação dela com algumas empresas que não são do setor, mas que são do setor, mas não são exatamente do setor de educação, mas são do setor de consumo cíclico, e eles chamam de diversos, está ali, a Anima, a Cognaday, a Localiza, a Locamérica, a Movida, e a Smiles, não vou falar muito dessas outras empresas, mas principalmente vou falar da Cognaday, e aí compara um pouco com a Anima, no que der para comparar. Olhando aqui, no geral trimestral, se eu olhar aqui a receita, comparar a receita, você vai ver que a Anima teve uma receita que cresceu 10%, enquanto a Cognaday teve uma receita que diminuiu 8%. Então nessa comparação no anualizado, já perde, já começa perdendo. Em todos os sentidos, na verdade, porque a Anima teve aumento em tudo, e a Cognaday teve diminuição em tudo. O que é que é em tudo? Em relação ao anualizado, em relação ao trimestre anterior, em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, cito de novo como isso funciona. Vou aqui no botão direito, vou fazer a análise do segundo trimestre, e eu quero ver aqui, aqui está mostrando já o lucro líquido, lá está mostrando a receita, então vou botar aqui a receita, e eu vou dizer o seguinte, a receita em relação desse trimestre, segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior, caiu 15%, em relação ao mesmo período do ano anterior, caiu 21%, em relação ao anualizado, caiu 8,27%, que é o que a gente viu lá. O que é que é o anualizado? 2019, você pega os quatro trimestres, 2019, 2020, você pega aqui os últimos quatro trimestres, compara, tira esses dois, coloca esses dois, diminuiu 8,27%. Por quê? Você vê que esses dois aqui eram maiores que esses dois aqui. A cotação dela seguiu mais o lucro do que a receita, a receita caiu um pouquinho, mas a cotação caiu muito, chegou a que está aqui 11, 10, e aí dizia-se que Conga era 15, mas nunca passou do 12 aqui no trimestral, e aí chegou a cair para 4, e agora então quem investiu em 4 já está ganhando, óbvio que já está ganhando. Mas se você olhar bem, a receita dela está aqui, 6 bilhões, aí o resultado bruto que é tirando os custos fica 3,800, o EBITDA fica 600, o EBIT fica 97, e aí você vê aqui, a partir do lucro líquido anualizado já tem um prejuízo. Então o que aconteceu com o lucro líquido? O lucro líquido da empresa, aqui estava positivo 3 trimestres, agora 3 trimestres totalmente negativos, e aí o anualizado ficou também negativão, lembrando que isso aqui é o lucro geral, é o lucro com recorrente e não recorrente, afinal de contas tudo é lucro, e a gente não está separando isso, mas se você olhar, aí sim a cotação caiu, porque o lucro também caiu bastante, e agora o lucro caiu ainda mais, e a cotação vem subindo pela expectativa do futuro. Afinal de contas, a cotação tenta prever o futuro e não ficar olhando somente para o passado, são pessoas tentando entender o que vai acontecer. Então nesse quesito aí, a conga não foi muito boa, em termos de EBITDA, a empresa teve aí uma participação do EBITDA, que deu também aqui uma piorada nesse trimestre, mas que no geral vinha com EBITDA bom, e a quenanoada é um EBITDA positivo, apesar de ter uma queda aqui gigantesca, de 1 bilhão e 500 para 600 milhões, principalmente por causa dessa queda aqui, por causa dessa pandemia que a gente tem, que está trazendo para ela muito prejuízo. Voltando aqui para a comparação com o restante, então, em comparação à Anima, na receita teve uma perda, perdeu feio a Cogna para a Anima, mas quando a gente olha aqui no lucro, aí as duas tiveram um decréscimo bacana, em relação ao anualizado, mas em relação aos trimestrais, a Anima já conseguiu manter alguma coisa boa. Quando a gente compara agora os indicadores, a gente vê o seguinte, no ROI a Cogna nem tem, afinal de contas ela está com ROI negativo, está com prejuízo, quando eu olho aqui a margem, comparando aqui a margem do setor, já entrei aqui, estava no setor, sub-setor, nos segmentos agora, a margem do setor como um todo, não para de cair do consumo cíclico, era 52, 47, 36, 17, 13, então consumo cíclico, margens despencando. Serviços educacionais é o que mais teve a queda, o preto aqui, você vê que o programa de fidelização caiu, que é a Smiles, mas caiu pouco. Se você olhar aqui, aluguel de carro, que aí é a movida, e a renta capa, principalmente lá, localiza, estão aqui também, vou até botar aqui, serviços educacionais é o que mais caiu, aluguel de carros caiu, mas caiu pouco, e aí a Lcam, a Move e a Rente, e o programa de fidelização, a Smiles caiu, mas caiu pouco. Então você vê que serviços educacionais, no geral, caiu muito, e a Cogna caiu, despencou. Você vê que a Ana não foi tão prejudicada assim, mas a Cogna não para de cair. Em relação à dívida, então a situação da Cogna é até pior, olha o que acontece com a dívida dela, o preto aqui não para de subir. Chegamos agora a relação de 14, mais de 14 para a dívida líquida e bidá, que é uma relação muito ruim, enquanto a Anima até diminuiu aqui, a sua relação de dívida líquida sobre bidá. Então esses são números muito ruins para a Cogna, tem que parar de chamar de Conga, ficou ouvindo esse negócio e ficou repetindo. Mas tá bom, vou falar, ela chama aqui a Cogna, e aí a gente tá vendo que, depois vai ver o reflexo disso na cotação dela, se o mercado entendeu isso como um bom ou um mau resultado. Mas se você for olhar, o que está acontecendo aqui, principalmente, aqui eu tenho a receita dela, a margem dela é a Ibidá e a margem líquida, você vê que em termos de margem, ela é a pior desse setor do segmento. Você vê que a Anima teve aqui uma margem, Ibidá e a margem líquida, que ficou ruim, teve prejuízo, mas a Cogna está despencando. Essa é a grande verdade. Então se eu clicar aqui, olhar os números da Cogna, margem de Ibidá de 10, margem líquida de menos 10. E se eu quiser olhar no detalhe, ver o que está acontecendo com ela no geralzão, aqui os fundamentos dela, eu vou ver o seguinte, em relação ao 2019, o anualizado, a receita caiu 8%, mas o lucro caiu muito, passou de positivo para negativo, 362%. Em relação aos últimos 5 anos, a receita até caiu, mas o lucro também, o lucro até subiu, a receita subiu, mas o lucro caiu. A receita dela no geral, vinha crescendo, agora deu uma queda aqui, mas a margem dela não para de cair, não para de cair, já faz algum tempo, desde que fez várias compras, desde que virou a Cogna, isso vem acontecendo. O ROE, nem está negativo aqui, o ROE que está baixinho, o FUNIL que também está muito ruim, a dívida dela não para de crescer, e esse é um fator bem ruim também, mesmo que ela tenha aumentado o seu caixa, essa posição de caixa, essa diferença é diferente da dívida gruda para a dívida líquida, é a posição de caixa, aumentou a posição de caixa, ainda assim está muito ruim, a empresa vinha dando lucro aqui, caindo, 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 agora virou um prejuizão, e até o caixa que ela vinha dando caixa, passou a dar pouco caixa, ou caixa negativo também. Então a situação da Cogna, não está fácil. E aí, olhando agora a questão de preço, novamente, empresa que tem prejuízo, não tem poder de lucro, não tem poder de pagar dividendo, ela acaba ficando uma empresa ruim, vê que até aqui, 2017, o pessoal pagava um ágio bacana nela, e ela nunca pagou muito, nunca teve muito poder de lucro, poder de pagar dividendo, e agora então é negativo, então está bem ruim, sua cotação vem variando bastante, e agora está na mínima dos últimos 5, 6 anos, mas o seu lucro despencou totalmente, e aí, olhando para outros fatores, vamos olhar aqui, se há uma previsão de crescimento desse poder de lucro, e aí a gente olha aqui a situação da Cogna, a situação da Cogna hoje é, ela tem um poder de lucro negativo, se eu trouxer para a normalidade, vai ficar positivo em 4%, e para o futuro não vai sair muito de 4% nos 5, 10 anos. Por quê? A receita dela, até que deu uma subida, eu comparo triênio contra triênio, deu uma subida no trienal, para tirar um monte de efeito, para o trienal, mas a sua receita não para de cair, hoje a sua receita é negativa, mas no geral, na média desses últimos 6 anos, ela ainda é positiva, 14%. Aí, eu estou dizendo que se ela voltar para essa normalidade, ela ficar em torno de 14%, já chegou a ser 30 e pouco, então pode muito bem voltar para 14, não tem nenhum problema. E aí, você teria aí, com essa melhora, que é uma melhora significativa, um aumento aí para 4%, 4 e pouquinho por cento, no seu poder de lucro, o que não é muita coisa, dado o risco que você tem. A receita dela subiu 4% na média, o CAGR, nos últimos 5 anos, o CAGR, que é o aumento em relação ao lucro, caiu, em relação ao fluxo de caixa, caiu, e não tem crescimento com retenção, porque na verdade o ROE é negativo. Então, os números não são favoráveis para a Cogna. Em termos de dividendo, ela sempre pagou bastante dividendo, mas aí está pagando até dividendo mais do que os lucros que ela vinha apurando, tinha caixa para fazer isso, e agora ela está nobre, não vai conseguir ficar mantendo a dividenda, afinal de contas acabou a brincadeira, acabou o lucro, poder fazer isso, mas se ela voltar a ter o poder de lucro que a gente estava prevendo ali de 4%, ela vai pagar tudo o dividendo, se ela quiser, ela tem pagado aí mais de 100% de dividendo, se ela quiser pagar, ela consegue pagar até 4%, um pouco mais de 4% de dividendo, o que também não é muito. Dado todo o risco que você vai correr para poder ser sócio da Cogna, eu acho que você precisa pensar bem se vale a pena no futuro, daqui 5, 10 anos, estar ganhando aí 4% no máximo de dividendo, que é o que a empresa teria poder para pagar. Comparando então com o Geralzão, fazendo aqui a nossa tela final onde a gente vai ver o preço, a gente vai ter que, se formos comparar o termo de ROI, Anima e Cogna, com ROI negativos, a Seria Educação, e a Educa não lançaram ainda, então a gente não tem essa informação, o ROI que também está bem baixinho dos dois, esse aqui está com ROI de 2, esse aqui com ROI de 3, o preço sobre lucro também está negativo das duas, mas de quanto o lucro está negativo, então não tem poder de lucro também, ou é negativo. Já o EV e IBDA, que é o Enterprise Development, que é o valor de mercado menos a dívida, sobre o lucro operacional, aí a gente vê que a Cogna está com valor altíssimo, ou seja, super caro mesmo, para o seu IBDA, e a Anima está alto, mas não está tão alto, ainda está muito mais alto do que as outras empresas aqui, do que a gente está falando, por exemplo, das locadoras em si, e a Smiles é um valor super baixo, já falei, a Smiles é uma super empresa com um monte de número bacana, mesmo com o decréscimo que teve agora, mas o problema da Smiles é a sua governança, acredito eu, dívida líquida sobre a IBDA, Cogna 15, valor gigantesco, Anima 2, ou seja, um valor ali aceitável, até 3 é aceitável, deu uma diminuída, dívida bruta, Cogna 0,7 é aceitável, Anima 0,7 é aceitável, e aí dividendo, a Cogna até paga algum dividendo aí na média, mas tem que ficar do caro mesmo, a gente paga dividendo com todo esse problema que ela tem, e aí, olhando as duas aqui, a Anima, estaria vermelha em todos os critérios, porque lembrando, a Cogna tem uma projeção de crescimento, se ela voltar aqui, o que ela é na Anima não, você vê que todos os critérios aqui de precificação, a Anima está abaixo, vermelha aqui significa que está abaixo, era para ser esse preço, era para ser esse preço aqui de baixo, e está esse preço aqui de cima, já a Cogna, ela em alguns critérios, ela ainda está bom, pelo fluxo de caixa direto, ela está 9,20, e ela está 6,57, no modelo de Gordon, ela deve estar 51, e ela está com 6,27, já no modelo de Gray, como ela está com preço sobre o lucro negativo, então ela não está bem, ficaria com zero, aqui não conseguiria fazer uma precificação, então talvez, talvez Conga seja 10, talvez Conga seja 50, vai saber, a verdade é que, ela hoje está valendo 6,57, e o mercado enxergou como, essa divulgação do resultado dela, por enquanto, a Cogna caindo 4,11, 4%, ou seja, o mercado não enxergou bem, esse resultado que ela mandou, é um resultado de fato ruim, e aí precisamos entender, que é uma situação ruim, é uma situação passageira, mas que a gente precisa, tentar enxergar o futuro da empresa, sem nada de conta, é uma empresa gigante, que vinha trazendo bons números, há muito tempo, e a gente acredita que, ela vai conseguir aí, se virar, não sabemos para que patamar, que vai ficar, mas torcemos, como sempre torcemos, para que todas essas empresas, que estão com situação ruim, principalmente por causa da pandemia, se recupere, que a nossa economia se recupere, e a gente possa ter cada vez, empresas melhores para investir, tá bom? Não esquece então, se gostou do vídeo, de curtir, de compartilhar, de comentar, escreve lá, hashtag eduque, se você quiser, que a gente faça, a análise também, da eduque, quando sair, a ser educacional, também tende a sair, você pode colocar também, hashtag C, com dois, 10, né, e aí a gente vai fazer, análise, e qualquer outra empresa, que você queira, que a gente faça, análise também, coloca lá uma hashtag, lá no nosso comentário, para a gente poder analisar, não esquece então, de acessar o nosso site, onde você vai conseguir, acessar a ferramenta, da Bizu, essa ferramenta, que a gente acabou de mostrar, aqui agora, acessar outros conteúdos, que a gente tem lá, vai te levar direto para o YouTube, ou o texto, que a gente vai começar a produzir também, e outras ferramentas, que a gente tem, para poder ajudar você, na educação financeira, e ajudar você, a entender melhor, aquilo que é, análise de balanço, análise de empresa, para você comprar as empresas, pelo melhor preço, que você enxergar, dentro de parâmetros, que você escolher, e o mais importante, com segurança, do que você está fazendo, entendendo o que você está fazendo, não simplesmente, tirando para tudo que é lado, porque o A ou B, disse que isso é bom, tá bom? Fica então com Deus, e até o próximo, fui! Tchau!